Olá, turma de segundo ano, bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ética. E nós vamos encerrar a semana, pois hoje é sexta-feira, 28 de maio. Nós vamos encerrar a nossa semana de aulas online com algumas atividades que nós faremos aqui no livrinho de ética e é o que eu já vou pedir para vocês pegarem os materiais. Peguem o livrinho de ética e também a sua agenda para anotar a tarefinha de casa, ok? Então, pegando a agenda, já estão com o estojo, pegou seu lápis, sua borracha, seus lápis de cor também estão presentes, vocês vão separar esses materiais e nós vamos começar a anotar a agenda. No dia 28 de maio, você vai abrir a sua agenda para anotar o que eu vou colocar no quadro agora, ok? Então, vamos anotar. A nossa atividade de hoje será aqui, dia 28 de maio, anotem ética, página 60 e 61. São estas duas. Pause o vídeo para anotar. Ética, página 60 e 61. Agenda anotada. Nós vamos agora para o livrinho de ética. Na aula anterior, eu expliquei como fazer a provinha de ética. Você já realizou a sua, já entregaram na secretaria. Assim que vocês terminarem o quanto antes, enviem as provas, está certo? Lembrando de colocar um nome completo em todas elas. Mesmo que o seu nome esteja no envelope, aquela etiqueta onde já tem o nome de vocês e a série, coloquem também o nome em cada prova individual. Vamos continuar agora a nossa aula de ética. Recapitulando um pouco mais sobre a comunidade escolar. Essa é a nossa terceira parte deste assunto, a aula parte 3. Falando sobre a comunidade escolar. Abra o seu livro de ética na página 55. Nós vamos encerrar esse assunto com as atividades que vocês realizarão no caderno também. Além do livrinho de ética, que nós vamos recapitular esse assunto, eu vou pedir que você separe também um caderno para anotar a tarefa de classe de hoje. Certo? Então, não esqueça. A comunidade escolar, nós conversamos nas aulas anteriores sobre esse assunto e nós vamos encerrá-lo hoje. A escola é a nossa segunda comunidade, geralmente. Qual é a primeira? É a nossa família, exatamente. Assim que uma criança nasce, ela faz parte de uma família. Mesmo para aquelas crianças que são filhos ou filhas adotivos, elas também têm uma nova família quando essas crianças ou adolescentes são adotados. É um lugar muito especial. E nesse local, vocês descobrem muitas coisas e desenvolvem o conhecimento científico. Na escola, nós aprendemos tantas coisas, tantas coisas legais, coisas interessantes que servirão sim para a nossa vida. A convivência na escola é uma experiência maravilhosa. Por isso, é chamada de comunidade escolar, pois nela também se aprende a respeitar o direito do outro e a cumprir seus deveres. Nós temos vários direitos. Estão lembrados da aula de ética sobre os direitos da criança? Nós estudamos todas as coisas que as crianças, elas necessitam. Por exemplo, moradia. Toda criança precisa ter uma moradia. A alimentação. Toda criança necessita se alimentar. Nós somos seres vivos e dependemos dos alimentos para sobreviver. Além da água, também do ar e de outros recursos da natureza. Outro direito que a criança tem é a educação. Imagine só, você nasce, você cresce, você não aprende a ler, não aprende a contar, não sabe escrever o seu nome, não sabe fazer nada de atividade nenhuma. Imagina só, o quão ruim seria. Você precisa de uma informação, você não sabe assinar seu nome. Você precisa tirar um documento seu e não sabe assinar o nome. Não sabe qual é o nome dos seus pais, não sabe qual é a data do seu nascimento. Então, você não aprende. Imagina só, como seria ruim se as crianças não tivessem a educação escolar. Imagina só, como seria ruim para elas. Cada aluno vem de uma família diferente, portanto, com comportamentos diferentes. Costumes diferentes também. Mas é justamente essa oportunidade de estar ali com os colegas de outro lugar, de uma outra família, que vai nos ensinar a conviver. A tolerância, colaboração, atenção, escuta, solidariedade e respeito. Aproveitar os direitos e cumprir os deveres. Tudo isso junto acontece na comunidade escolar. Na comunidade escolar, na escola, junto com seus professores e amigos, tudo isso aqui precisa ser desenvolvido. Tolerância. Você tolerar o outro. Você entender que uma pessoa é diferente e aceitar que ela tem uma opinião diferente da sua. Colaboração. Todos nós precisamos colaborar uns com os outros. Imagina você conviver com vários amiguinhos e você precisa da ajuda de alguém e ninguém quer lhe ajudar. Como você se sentiria se ninguém quisesse participar das brincadeiras com você? Ou se ninguém quisesse lhe ajudar quando você estiver precisando? Você se sentiria bem se ninguém quisesse brincar com você? Com certeza você não se sentiria bem. E isso nós devemos desenvolver também na escola. Aprender a conviver. Solidariedade. Ser solidário e ajudar os amiguinhos quando estão precisando também é muito importante. E acima de tudo, o respeito em todos os relacionamentos. A base de qualquer relacionamento é o respeito. Essa comunidade deve funcionar em sintonia com a comunidade familiar. A escola e família devem sempre caminhar juntos, trocar informações para que possa desenvolver ainda mais você, aluno, durante esse período de idade escolar. A escola colabora com a formação do aluno? Com certeza. Mas é em casa que tudo começa. É em casa que nós aprendemos as palavrinhas mágicas. Por exemplo, está de manhã, nove horas da manhã e aí você foi para um consultório médico, você foi ao dentista. Assim que você chega lá no consultório, lá para o dentista, o que é que você vai dizer para ele ou para a pessoa que estiver lhe recepcionando? Você vai dizer... Bom dia, é isso mesmo. Palavrinhas mágicas que nós aprendemos em casa e o reforço escolar também é dado. Nós devemos dizer bom dia. E se for de tarde essa consulta, se você for ao dentista e está de tarde, você dirá boa tarde. Exatamente. E se você for visitar alguém e está de noite, o sol já se pôs, o sol foi embora e você precisa cumprimentar as pessoas também? Pois é, eu quero cumprimentar as pessoas no local em que nós chegamos. O que é que nós dizemos para elas? Boa noite, exatamente. Tudo isso também nós aprendemos em casa e reforçamos na escola. A cumprimentar as pessoas sempre que encontramos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E na comunidade escolar nós aprendemos diversas coisas que levamos ao longo da vida. Você aprende a ler, a contar, você aprende curiosidades sobre os seres vivos. Nós aprendemos várias coisas legais na escola. E a comunidade escolar, ela nos ajuda muito no nosso desenvolvimento. E para fechar esse assunto sobre a comunidade escolar, nós vamos agora realizar as nossas atividades. Certo? Prepare o seu caderninho de ética. Tia, eu não tenho um caderno separado só para ética. Divida com outra disciplina. História, com ciências, com geografia. Então, fiquem à vontade. Certo, gente? Não se preocupem em relação a isso. Você pode dividir tranquilamente com outra disciplina. Eu sempre falo isso nas aulas que é para ninguém se esquecer. As atividades que nós fazemos de ética são poucas em caderno. E aí você poderá dividir com outro, tá? Ok, turma. Vamos começar a fazer o cabeçalho. Todo mundo já aprendeu como fazer o nome da escola sem estar copiando, fazendo sozinho. Treine sempre. Vamos começar com o nome da escola. Letra maiúscula. Todo mundo consegue ver. Eu vou colocar um pouco mais abaixo. Que é para vocês enxergarem melhor. Vou apagar aqui. Essa é a introdução que eu coloquei na nossa aula. E começando esse lado aqui, certo? Vamos começar. Nome da escola. Vamos preparando o cabeçalho. Data. Hoje é 28 de maio de 2021. Ética. Eu sempre coloco o nome da disciplina que nós estamos estudando. Pula uma linha. E o que significa esse pular uma linha? Toda essa linha daqui que você marcou um X, ela todinha vai ficar em branco. Você não vai escrever nada, não. Ela vai ficar toda em branco. Depois que você pulou essa linha e essa linha você não escreveu nada, vamos começar a colocar um pequeno texto que fala sobre a escola. E o autor desse texto é Paulo Freire. Vamos começar com o título. Coloquem assim, a escola. Depois que você terminar o nome escola, coloque Paulo Freire. Paulo Freire. Ok? Vocês vão copiar isso. Paulo Freire. E aqui, vamos copiar. Mais uma vez, nesta próxima linha, deixa toda em branco. Não escreve nada nela. Dessa forma, seu caderno vai ficar bem organizado. Escola. Dessa forma, seu caderno vai ficar bem organizado. Tchau, tchau. 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 Aqui, o texto nos diz, a tradução dele, a escola de Paulo Freire. Escola é, o lugar onde se faz amigos, não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conselhos. Tem uma vírgula aqui. Escola é, escola é, escola é, sobretudo, gente, ponto. Aqui é ponto final, início de frase novamente, uma nova frase, letra maiúscula. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra. Se conhece, se estima, ponto. Essa é a primeira parte do texto, certo? Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. Vamos para a próxima parte do texto. Depois, você vai colocar o seguinte. O diretor é, gente. O diretor é, gente. O coordenador é, gente. Vírgula. O professor. O professor. O professor é, gente. O aluno é, gente. O aluno é, gente. Cada funcionário é, gente. Ponto. Continua na mesma linha. E a escola será cada vez melhor. Na medida. Em que cada. Cada um se comporte. Como colega. Como colega. Amigo. Irmão. Ponto. Nada. N maiúsculo. Começo de nova frase. Nada de. Ilha cercada. de gente por todos os lados. De gente por todos os lados. Fecha aspas. Fecha aspas. Ponto final. Nada de conviver. Conviver. Com as pessoas Com as pessoas E depois descobrir Descobrir Que não tem amizade a ninguém Que não Não tem amizade A ninguém A ninguém Vírgula Nada de ser Como o tijolo Como o tijolo Que forma a parede Forma A Parede Vírgula Indiferente Indiferente Vírgula Frio Vírgula Só Ponto Copiem Pausem o vídeo para copiar E nós vamos para A última parte do texto Letra I Maiúscula Importante Na escola Não é só estudar Importante Na escola Não é Só Estudar Não é Não é Não é Só trabalhar É também criar laços de amizade Vírgula É também criar laços de amizade Vírgula É criar Ambiente Que letra I Ambiente De camaradagem 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 Vírgula É conviver É conviver Vírgula É se Abre aspas Amarrar Nela Fecha aspas Ponto Explanação Importante Da escola Não é Só estudar Não é Só trabalhar É também Criar laços de amizade É criar Ambiente De camaradagem É conviver É se Amarrar Nela Ora Vírgula Vírgula É lógico Reficências Vocês vão aprender Também Sobre essas Pontuações Próxima página Próxima linha Numa escola Assim vai ser fácil Estudar Assim Vai Ser fácil Estudar Vírgula Trabalhar Trabalhar Vírgula Crescer Fazer amigos É educar-se Vírgula Ser feliz Ponto Viral Copiem a última parte Do texto E é sobre ele Que nós Realizaríamos A nossa atividade De classe Depois que você Acabou o seu textinho Pule uma linha E vamos para A primeira Questão Primeiro De acordo Com o texto Assina Acima Acima O que é escola Escola Copiem e nós já vamos responder De acordo com o textinho Acima Que vocês escreveram Que o título dele é A escola de Paulo Freire De acordo com o textinho Lá no comecinho do texto Vocês podem voltar E ler Está dizendo O que é a escola A escola É o lugar Onde se faz o que? Amigos Exatamente Você vai responder Aqui Pula na linha Deixa essa linha em branco Na próxima É que você coloca A sua resposta O lugar Onde se faz Amigos Amigos Ponto final Essa é a resposta Da primeira questão Pula Pula mais uma linha Deixa essa linha Toda em branco E vamos para a segunda Quais são as pessoas que trabalham na escola? Vamos escrever Quais são as pessoas que trabalham na escola? Ponto de interrogação Pula uma linha De acordo com o texto Quais foram as pessoas Quais foram os cargos De pessoas que trabalham na escola? O primeiro foi qual? Diretor O primeiro que apareceu Coordenador Vírgula Professor Vírgula Aluno Aluno E Outros funcionários Outros Funcionários Ponto final Essa é a resposta Da segunda questão Pula uma linha Vamos para o terceiro E último Além de estudar Além De Estudar E Trabalhar O que fazemos? O que fazemos? De importante De importante Na escola Ponto de interrogação E vai pular uma linha Novamente E nós vamos colocar A resposta daqui a pouco Vão copiando Estas E as respostas Aqui Já foram colocadas Nós começaremos Vamos colocar A resposta do terceiro Certo? Pause o vídeo Para copiar Todas as perguntas E nós já vamos continuar Terceiro Além de estudar E trabalhar O que fazemos De importante Na escola? No texto Está nos dizendo Criar Laços De amizade Você vai escrever Com letra Maiúscula Maiúscula Criar Laços De Amizade Amizade Vídeo 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 Criar Ambiente Ambiente De Camaradagem Você e seu amigo Você e sua amiga Serem camaradas Um do outro Serem amigos Realmente De verdade Um do outro Conviver E se amarrar E se amarrar nela E se Abre aspas Amarrar nela Isso quer dizer Que você Gostar Bastante De estar Com as pessoas Que convivem Com você Copem a resposta Da terceira questão E nós vamos Encerrar Nossa aula De ética Muito obrigada Turma de segundo ano Por você ter participado Ter aprendido Coisas novas Copiem essa tarefinha E compartilhe comigo também Eu quero saber Como é que está Sua letrinha Se você está fazendo Tudo organizado E eu darei Algumas orientações Certo? Turma Responda a tarefinha De casa Que foi no livro Na próxima aula Nós corrigiremos E eu peço também Que você mande a foto Para mim Um excelente Fim de semana Para todos Beijos Segundo ano Eu espero que você tenha Vida Eu sou a próxima aula Tchau 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 Tchau